Oi pessoal, hoje conversaremos sobre a inteligência artificial. Para começar, a IA envolve um agrupamento de várias tecnologias, como redes neurais, artificiais, algoritmos, sistema de aprendizado, entre outros, que consegue simular as capacidades humanas ligadas à inteligência. Por exemplo, o raciocínio, a percepção de ambiente e a habilidade de análise, para tomada de decisão. A inteligência artificial também é um campo da ciência, cujo o propósito é estudar, desenvolver e empregar máquinas para realizarem atividades humanas de maneira autônoma. E também está ligada à robótica, ao Mutslang, aprendizagem de máquina, ao reconhecimento de voz e de visão, entre outras tecnologias. Ok pessoal, parece que exagerei. Vou tentar explicar de uma maneira mais simples, o que é a inteligência artificial, também conhecida como IAE. Imagine que você tem um robô muito inteligente que pode aprender sozinho a fazer coisas que normalmente apenas pessoas poderiam fazer, como jogar um jogo ou responder a perguntas. Isso é o que chamamos de inteligência artificial. É como se o robô tivesse um cérebro muito parecido com o nosso, que pode aprender, lembrar e tomar decisões por si só, sem precisar que alguém o diga o que fazer o tempo todo. É muito legal, não é? A inteligência artificial é um tipo de tecnologia que permite que as máquinas aprendam e realizem tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Por exemplo, você pode usar a inteligência artificial para ensinar um robô a reconhecer objetos, como uma bola ou uma caixa, ou para responder a perguntas de forma inteligente, como quando você faz uma pergunta a Siri, o Google Assistente ou a Alexa. O legal da inteligência artificial é que ela pode ser usada para ajudar as pessoas de muitas maneiras diferentes. Querem mais um exemplo? Os médicos podem usar a inteligência artificial para ajudá-los a diagnosticar doenças e os cientistas podem usá-la para estudar o clima e prever desastres naturais. Então você vê, a inteligência artificial é algo muito importante e útil que pode nos ajudar a resolver muitos problemas e realizar tarefas que antes eram impossíveis. Resumindo, a inteligência artificial é como se fosse um cérebro inteligente para as máquinas, permitindo que elas aprendam, pensem e tomem decisões por si mesmas, sem precisar de intervenção humana o tempo todo. Isso pode ajudar as pessoas a resolver muitos problemas e realizar tarefas de maneira mais eficiente. Espero ter ajudado a esclarecer o que é a inteligência artificial para você. Continue ligados em nossa programação. Até a próxima, pessoal! Legenda Adriana Zanotto